Salve galera, professor Bambam de volta, domingão aí, eu havia prometido pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando a abertura da caixa do kimono que veio junto com a revista Grace Mag, e aí eu tô, faz tempo que tá parado, tava sem tempo, aí agora eu vou fazer essa gravação aí. Então eu, tá o Heitor aí, tá filmando, e aí eu vou mostrar. Esse kimono aqui veio junto com a assinatura da revista Grace Mag, a revista desse mês aí acho que eu já mostrei, mostrei, nós já tínhamos uma assinatura, na assinatura anterior veio um kimono da Mortal Kombat, e agora veio esse aí da Storm Strong, Storm Strong, acho que é isso aí, o meu inglês é ruim. Beleza? Então vamos abrir aí pra ver, o que é pra tá aqui dentro, é um kimono branco A4, a gente não sabe, de repente veio um cor de rosa A2, aí complica, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Antes aí também, o pessoal da, recomendo aí, ó, o pessoal que assina a revista Grace Mag, assim, vale a pena, a revista muito legal, sobre jiu-jitsu, e essas promoções aí que você ganha o kimono, acaba valendo muito a pena, porque normalmente eles são kimonos, material de primeira qualidade que eles mandam, tá? Não é porcaria não, é sempre coisa boa, beleza? Então tá aí, ó, fechadinho, tá aí, ó, 46 GG A4, então veio certo, veio branco. O kimono branco, vamos abrir aí, ó, e a parte de cima, o kimono, kimono branco, A4, veio no tamanho bonito, hein? Realmente bonito, né, Heitor? E aquele adesivo ali? Esse aqui é só um adesivo, só da, da, da medida, né? Cada dia, cada mês eles mandam um kimono diferente? Não, lógico que não, aí ia ser bom, né? Só uma vez, viu, pessoal? O Heitor perguntou aqui se cada vez eles mandam um diferente, não. Eles mandam um só, quando você assina, faz a assinatura de um ano, aí você, quando tem essas promoções, aí eles mandam, no caso, esse kimono bonito. Gostei, hein? Gostei mesmo, hein? Foi no Mortal Kombat? É da Mortal Kombat? É, atrás, ó, a parte de trás, beleza? Eu vou colocar aqui o símbolo da raia gris. Beleza? Essa daqui é a parte de cima, depois eu vou pôr a parte de cima pra vocês verem. A calça. É diferente. A calça não é hipstop, não é aquele produto, aquela calça de hipstop, que chama, acho que é hipstop, não é um tecido normal, tá? É aquela calça de kimono normal, mas é bonita também, show de bola. A outra é um outro tecido sintético, se não me engano chama hipstop. A que veio junto com o Brasil Combate, ele era aquele outro material, essa não, essa aqui é aquelas calças comuns mesmo, tá? Então tá aí, ó, beleza? Vou colocar a parte de cima aí. Vamos tirar isso aqui pra não ficar parecendo o Didi, né, meu? Didi que deixava com os negócios aqui durar. Tá aí, ó, A4. Parte de cima. Beleza? É isso aí. Tá feita a abertura da caixa aí que eu falei que ia abrir. Tá aí o kimono, beleza? Veio junto com a assinatura da revista Grace Magazine. Beleza? Então é isso aí. Como prometido, eu fiz. Queria mandar um recado pra galera, mandar um salve aí pra pessoal. Lembrar que semana que vem, dia 10, domingo que vem, é o batizado do Mestre Beterraba. Vai ser aqui em São Bernardo, no bairro Jordanópolis. É... Local lá... Naimeb Jandira, Casonato. Rua Padre Carmelo, número 62, bairro Jordanópolis, São Bernardo do Campo. Beleza? Todo mundo convidado aí. Todo mundo do grupo convidado, né? Galera da Escola Abolição. Tá bom? Vamos... Chegar lá, pode chegar. Será bem-vindo. Beleza? Então é isso aí que eu tinha pra falar. Um bom domingo pra vocês, uma ótima semana. Essa semana nós vamos ter aula na terça e na... Na quinta-feira, das nove e meia às onze e meia. Aula de capoeira lá na Escola Abolição. Beleza? É isso aí. Valeu. Salve e boa semana pra vocês. Tchau.